Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Developer Deck 101 e hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz um menu responsível usando Tailwind CSS. Eu vou utilizar apenas HTML e a configuração do Tailwind, junto com o plugin que você pode instalar no teu Visual Studio Code que basicamente te ajuda a autocompletar o que você está escrevendo com os utilitários do Tailwind. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho uma pasta aberta dentro do Visual Studio Code, como vocês podem ver. E a única coisa que eu tenho aqui é a minha logo do canal Developer Deck 101 que você pode aproveitar, clicar em se inscrever se você ainda não é inscrito, clicar nas notificações aí pra receber a notificação cada vez que eu posto um vídeo e obviamente, se quiser deixar um comentário e deixar um like, eu vou agradecer muito a isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vem aqui na pasta e procura por Tailwind CSS, existe o Tailwind CSS IntelliSense, ele basicamente vai te ajudar a autocompletar o que você estiver escrevendo de utilização do Tailwind, como eu falei anteriormente. Você clica em instalar, tá pronto. Aqui o que você vai fazer? Para que essa IntelliSense funcione, basicamente o que você precisa é fazer uma configuração do Tailwind, onde você cria um arquivo aqui chamado tailwind.config.js. Então tailwind.config.js. E aí você vai colocar basicamente uma configuração aqui, remodel.exports. Ele vai colocar basicamente um objeto JavaScript content. Você vai achar que abre chaves e você vai dizer onde é que está os teus arquivos HTML, JS, etc. Então basicamente eu coloco ponto barra, asterisco, asterisco, barra, asterisco, ponto, abre chaves, HTML, vírgula, JS, fecha chaves, fecha aspas, vai para o final aqui, vírgula, fin, extend, Asterisco, abre e fecha, abre e fecha, Asterisco, virgula, que mais que eu tenho aqui, que mais que eu tenho aqui, fecha, vírgula, e aqui, tudo isso. Basicamente é isso que você precisa aqui, obviamente não com essa resposta aqui, para que funcione IntelliSense dentro de um arquivo HTML. A gente vai fechar aqui, vai criar outro arquivo chamado index.html e basicamente utilizar o emit aqui dentro. E aqui a gente tem o arquivo HTML, para a gente salvar, colocar menu responsivo, salvar aqui e fazer um refresh na página. Opa, na verdade deixa eu inicializar aqui o nosso Go Live Server também. Beleza, o Live Server está funcionando, o Live Server basicamente aqui, Live Server também é um plugin. Você clica aqui, procurar, clica em instalar, ele vai criar um servidor local para você colocar o teu arquivo HTML. A gente tem um teste aqui, basicamente para a gente olhar o que acontece. E outra coisa que você precisa adicionar, se a gente está trabalhando só com HTML e JavaScript dentro de uma página HTML, colocar a CDN do Tailwind. Beleza? Para a gente testar aqui se está tudo funcionando, aqui eu vou colocar um P, Class, e vamos colocar, por exemplo, Text3GL, a TestGrey está ótima aqui, a TestGreen, vocês veem que ele já está preenchendo para mim, a Test, e a gente salva, você pode ver que o Tailwind está funcionando e autocompletando. Então a nossa configuração está certinha aqui, eu vou deixar fechado aqui, vou apagar esse P aqui, e vou colocar um pouquinho mais de espaço aqui, e a gente vai começar a criar o nosso menu responsivo. Basicamente a gente vai começar com o seguinte, eu quero que o meu background seja escuro. A gente está acostumado a trabalhar com escuro, vamos colocar o TestGrey 800, a gente tem basicamente no escurinho aqui o nosso background, e aí a gente vai criar o primeiro navegação. Então a gente vai criar um nave aqui para a gente. E dentro desse nave eu vou colocar uma classe. Basicamente a classe vai ser BG Grey também, 800, para a gente bater com o nosso background da nossa página. É a única coisa que eu preciso da navegação aqui. A gente vai abrir uma nova div. E nessa div aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a parte que define o layout responsivo. Então eu vou pegar 1.280 pixels, por exemplo, você pode colocar maior, menor, etc. E a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar dentro dessa cláusula aqui, o Max, Max, e aí o Max tem algumas opções. O Max Wide que eu quero, a largura, eu quero que ela seja 7X, 7XL. 7XL, ela basicamente, opa, 7XL. Ela basicamente define para mim os 1.280 pixels que eu decidi aqui utilizar para esse tamanho de menu responsivo. Eu quero que a margem seja alto, então a margem seja alto. E basicamente o alto vai garantir que você tem o espaçamento ali nas laterais e consiga fazer a parte de responsividade. O Padding X, eu quero que ele seja de 4 e também eu quero que para Small Devices, para os devices um pouquinho menor, ele seja um PX, um PX de 6, tá? E para os LGs, para o Large Screen, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai deixar um PX de 8, tá? Você ainda não vai ver muita diferença aqui, porque isso aqui basicamente, ele está definindo o layout responsivo do menu com uma largura máxima de 7XL, que são 1.280 pixels. Você pode ir na documentação do Tailwind para entender se 7XL, 3XL, 4XL, etc. E as margens vão ser automáticas no topo e na base. É basicamente isso que a gente está definindo aqui. Bom, dito isso, eu vou criar uma nova Div também, cheio de Div aqui, pessoal. e dentro dessa Div aqui, eu basicamente vou criar umas classes também. Aqui, o que eu quero? Eu quero que tenha um layout de Flex, tá? Se você não sabe como funciona o Flex, deixe seu comentário aqui abaixo, que eu posso fazer um vídeo de Flex também. Eu quero que os itens, na verdade, eles sejam, eles sejam centralizados. Então, eu vou colocar itens, ops, center, item center, e eu quero também, isso na vertical e na horizontal, eu quero que faça o seguinte, eu quero que o justify seja between. Então, ele vai criar espaços entre cada um dos itens do menu, e eu quero que esse do H seja de 16. Beleza. A gente ainda não consegue ver nada, mas logo, logo, logo a gente vai ver. E aí, dentro, eu vou começar a criar os meus itens. Então, vamos lá, vou colocar mais uma Div, outra Div aqui para a gente brincar. E aqui dentro, eu vou colocar classe de novo, só que aqui eu vou também deixar Flex, e também vou deixar itens, center. Center. Beleza. Eles estão alinhados verticalmente, e aí a gente começa a colocar os nossos itens aqui. A primeira coisa que eu vou colocar de item, no nosso menu, obviamente, é o que normalmente fica do lado esquerdo. Então, eu vou ter aqui um href normal, tá? E vou ter uma imagem. Beleza? Que é o nosso logo aí, que a gente já, que a gente já, que a gente já tem aqui dentro da nossa pasta, tá? Você pode utilizar qualquer imagem, se quiser utilizar do Developer Deck 101, tá valendo. Então, aqui dentro do a, href, vamos colocar vazio, a gente não vai fazer a navegação, mas é só criar o nosso menu responsivo, e dentro de class, eu quero que faça o seguinte, eu quero que ele faça o shrink, tá? Então, o shrink, eu quero que ele faça shrink zero, tá? Opa, vai. Shrink zero. E aí, aqui na imagem, vamos colocar o source dela, né? Source. E vamos colocar o ponto barra developer, o servidor developer deck. Está difícil? Developer deck 101. E aqui na classe da imagem, vamos estilizá-la um pouquinho também. Eu vou querer que a altura seja 8, e a largura seja 8. Se a gente salvar aqui, a gente já tem a imagem, tá? O que a gente poderia também fazer aqui, se a gente quiser, a gente pode colocar um rounded, rounded full, talvez tem o full. E aí, ela vai ficar redondinha, bonitinha aqui, já tem o menu pointer também, bonitinho, porque é um hf, obviamente, né? E a gente colocar também o alt, e a gente colocar logo developer deck. Beleza. Estamos lá. Primeiro, nosso logo está prontinho aqui, bonitinho. E agora, o que a gente vai fazer? Como eu tenho espaço entre eles, o que a gente vai fazer? A gente criou a divin centralizada, e agora a gente precisa criar o nosso menu, né? Então, assim, a gente vai ter os, vai ter, vai ter a, eu quero separar a minha imagem de um outro bloco de menu. Então, aqui dentro, o que que eu vou fazer? Logo depois do, do meu hf, que é um dos itens, porque a gente utilizou flex aqui, eu vou criar uma outra div, opa, eu vou criar uma outra div, div, e basicamente essa div, o que que ela vai ter? Dentro dessa div aqui, eu quero, como vocês já conhecem, talvez um pouco do Flexbox, ou não, eu quero que, quando for, primeiro, o Flexbox, o Tailwind, ele é Mobile First, isso quer dizer que a gente começa a desenvolver para os dispositivos móveis primeiro, e vai crescendo as configurações para dispositivos maiores. diferentes. Então, aquele menu, por exemplo, Home, vamos colocar, por exemplo, o menu aqui, eu acho que é mais fácil fazer isso primeiro, eu vou colocar mais uma div aqui, tá? E dentro da div, eu vou colocar vários, vários itens, tá? Vários, vários, itens aqui, tá? Vamos colocar só um hf, hf, e vamos colocar aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, e a gente vai ter três itens, né? A gente vai ter Home, a gente vai ter Sobre, por exemplo, e a gente vai ter Com. Esses três itens aqui, vocês podem ver que eles estão todos grudadinhos aqui, só que a gente tem os itens numa div, e a logo do outro, num outro item, né? E a gente quer separar, então por isso que a gente acaba colocando os itens separados aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu quero que este menu, ele seja, quando estiver num dispositivo pequeno, eu quero que ele seja escondido, então eu vou esconder, e quando ele estiver num dispositivo médio para cima, eu quero que ele apareça. O que que isso vai fazer aqui? Você pode ver que todo um dispositivo pequeno ele desapareceu para a gente, só que se a gente for crescendo aqui, ele aparece. Então a partir de determinado ponto, ele começa a crescer, por isso é a responsividade que é primeiro para dispositivos móveis. Beleza, ele já está bem legal aqui que ele faz essa distribuição para a gente. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma classe agora para deixar um pouquinho mais bonitinho, né? E eu vou colocar margem left, margem esquerda, eu vou colocar de 10, eu vou dizer que ele vai ser flex, e os itens vão ser centralizados, e além disso, na verdade não centralizados, eu gostaria que eles fossem baseline, na verdade. Itens, itens baseline, e aqui também eu vou colocar o spacex, eu vou dar um spacex de 3 ou 4, vamos colocar de 3 ou 4, vamos colocar de 4, e aí, ops, aqui, ele já deixou o menu um pouquinho mais separado, obviamente aqui ele já está um pouquinho mais bonitinho. bom, eu vou tirar o rhythm daqui, só para a gente poder ver o menu enquanto ele está aqui, e aí eu posso também colocar, de repente, vamos colocar um text, text white, pode ser text white, text white, só para a gente deixar ele mais bonitinho aqui, poder enxergar o menuzinho aqui, e depois a gente vai colocar o rhythm nessa parte também. Vamos lá então, agora o que eu quero? Eu tenho 3 menus aqui, mas eles não fazem nada, você pode ver que eu coloco o mouse em cima, eles não fazem nada, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um, adicionar uma classe também, e vamos colocar o que? O hover. Basicamente o hover, ele vai colocar as classes que eu quero que aconteçam, por exemplo, quando eu coloco o mouse em cima, então vamos colocar gray e vamos colocar 700. Beleza. Aqui a gente colocou gray 700. Vamos colocar espaço aqui, colocar text white, eu já vou tirar aquele outro text white lá, px 3, py, vamos colocar 2, px é o que? O padding x, e o py padding y, então o horizontal e o vertical. Vamos colocar o rounded, vamos colocar um rounded, 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 md, e eu de novo dei enter, md, vamos colocar rounded md, o text, eu vou colocar sm small, e também vou colocar uma fonte medium. bom, vamos tirar esse text white aqui, vamos deixar sim, olha só, só para a gente ver aqui, o home ele já está bonitinho, com o hover aqui. O que a gente faz? Copia e cola, copia e cola aqui. Olha só, menuzinho, eu vou tirar aqui o negócio, menu, colocar aqui, nunca traduzir este site. Olha só, a gente já tem aqui, uma diferença, aqui no nosso menu. Olha só que bacana. Obviamente aqui, vou colocar um, como a gente já viu o menu, ele não aparece aqui para a gente, quando a gente coloca aqui, olha só, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Vamos lá. Bom, a gente já fez essa primeira parte do menu, e agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem um menu, bacaninha, aqui, deixa eu tirar um pouco desse espaçamento, para a gente deixar a navegação bonitinha. Bom, logo depois desse menu, aqui, que a gente tem ele aqui dentro, a gente tem essa div de flex item center, tá? Ela termina aqui. O que a gente vai fazer nessa, depois dessa div? A gente vai colocar o menu, um botãozinho de menu. Esse botãozinho de menu, obviamente a gente vai colocar uma div. E dentro dessa div, a gente vai colocar um botão, um botão aqui dentro. e dentro desse botão, o que eu quero é que seja um SVG. Eu vou copiar um SVG de menuzinho, que vocês já vão ver aqui, para a gente poder economizar tempo, tá? Você pode copiar aqui, procurar um SVG de botão de menu direito, que é esses três tracinhos aqui, que vocês estão vendo do lado, tá? Nada demais, pessoal. É um botãozinho que você acha em qualquer lugar na internet, procurando menu responsivo ou algo assim, ou qualquer coisa você copia aqui, tá? Eu até vou mostrar aqui no vídeo, toda a configuração dele aqui. Opa! É só isso, pessoal. Nada demais. Aqui no class, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um MR2, e vou colocar flex, e vou colocar, para o medium, eu vou colocar hidden. Por quê? Porque quando estiver no médio, eu não quero que ele apareça. Então, o que vai acontecer? Eu salvo aqui, ele continua aparecendo aqui, na hora que eu trago para cá, ele desaparece, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, 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 desapareceu, tá vendo? Desapareceu, quando ele chega no tamanho de médio. Bacana. Bom, eu vou dar um ID para esse menu, né? Para esse botão, que é menu button. Porque eu vou ter que fazer um JavaScript depois, para a gente poder abrir esse menu. Eu vou dizer que o type dele vai ser button, ok? E aí, eu vou colocar uma classe, obviamente, né? Eu vou colocar classes, uma classe aqui. Ele vai ser, vamos lá, inline, inline flex, tá? Ele vai ser itens center, ele vai ser justify content center, ele vai ter um padding de dois, ele vai ser rounded, MD vai ser médio rounded, um text. Vamos colocar o text gray, eu acho, 400, talvez, 400. Você pode brincar depois com, um pouquinho mais com os valores. E aí, eu quero, quando eu clicar, eu quero que faça alguma coisa. Quando eu colocar o mouse em cima, eu quero que faça alguma coisa. Então, como que a gente fez no outro? Over, no menu, a gente vai fazer um hover. e no hover, eu quero que o text seja white. Beleza? No hover também, eu quero que o BG seja gray 700, por exemplo. Então, vocês estão vendo aqui que basicamente, o que está acontecendo? A gente está criando tudo o que está acontecendo nesse botãozinho aí. Então, olha só, vamos lá, BG gray 700, só para a gente continuar aqui. vamos colocar um salvar, ó, ele já está ficando um pouquinho mais bonitinho aqui, mas dá para a gente deixar um pouco melhor ainda. Vamos colocar quando ele está com foco, onde é? Outline, não, porque eu não quero que dê os tabs, etc., ali. E quando está com focus também, eu quero que fique BG, gray 700, para deixar tudo igualzinho, né? O focus também, text white, isso é um pouquinho chato, é isso que o pessoal normalmente não gosta do, do, do tailwind, porque você tem que escrever bastante desse CSS, você poderia, entre aspas, colocar em classes, e você pode fazer isso também, se você quiser descobrir como que a gente cria um conjunto, de configuração, de estilização de um componente, no tailwind, com outro nome customizado, para você não ter que digitar tudo isso, eu posso ensinar também, é só deixar um like, deixar no comentário aqui, não se esquecer de se inscrever no canal, e aí, a gente, a gente faz isso. Aí, o que é legal, vamos botar um pouquinho mais para o lado, porque aqui é um texto bem grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma transição, transition, eu quero que exista uma transição, eu quero que exista uma animação, a duração dessa transição, eu quero que seja de 150 milissegundos, eu quero que seja easy, in, se eu não me engano, deixa eu ver, easy, easy in, beleza, e out, easy in, in e out, beleza, e a gente termina aqui, aí, obviamente, a gente pode colocar o área, label, vamos colocar a área label, e vamos colocar menu, vamos colocar o menu, e vamos colocar area expanded, expended, colocar false, beleza, salvei, beleza, tá, ou de bola, tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho, quais são as outras opções do izinho, vamos colocar mil, olha só pessoal, olha a diferença da transição, aqui, se eu colocar mil, ó, tá vendo a animação, olha que bacana, vou colocar menos, obviamente, porque é demais, vamos colocar uns 300, aqui, perfeito, 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 show de bola, a gente já tem, essa boa, a configuração do nosso menu, aqui, obviamente, ele tá funcionando aqui, olha só, se a gente quiser colocar, uma, uma transição nisso também, pessoal, a gente vem aqui, ó, se vocês quiserem, tá, obviamente, a gente pode colocar o izinho, opa, vou colocar aqui, eu vou copiar, tá, pessoal, transition, e aí, olha só, eu vou colocar aqui, onde que tá o hover, vamos colocar aqui, aqui, só pra vocês verem, a gente salva aqui, olha só, dá pra fazer isso também, obviamente, se você quiser brincar, vamos colocar, iz, iz, iz linear, vamos ver qual que é a diferença do iz linear, beleza, mas assim, é basicamente, se você quiser iz em alt, a gente pode colocar aqui, ele basicamente, vai fazer a mesma transição, aqui, a gente aprendeu um pouquinho, sobre a transição, do menu, e a gente tá quase terminando, a gente tá quase terminando, eu tô explicando um pouquinho melhor, pra vocês entenderem, o que que tá acontecendo, no meio do caminho, né, então, olha só, pessoal, agora, o que que acontece, na hora que eu clico nisso, eu preciso que tenha, que abra um menuzinho, pra mim, né, eu já tenho ele, a responsividade, e aí, o que acontece, depois desse button aqui, a gente vai fechar, uma, duas, três divs, de navegação, e aí, antes de terminar a navegação, a gente vai criar mais uma div, e dentro dessa div, basicamente, o que que é, é o nosso menuzinho, de clique, então, assim, vamos colocar o menu, vamos colocar um id, e colocar menu, no nome dele, e a gente vai colocar uma classe, também, né, obviamente, quando ele tá, menorzinho, ele tá desaparecido, tá, ele apaga, no md, ele também tá hidden, porque eu não quero, o que acontece, é, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês, e, beleza, deixa eu mostrar pra vocês, um pouquinho da, da brincadeira aqui, obviamente, a gente tem, a gente tem diferentes tipos de, de menu, a gente tem, aqui, esse que a gente fez, né, que é o menu, que é o menu, quando a gente, aumenta aqui, né, e a gente tem uma replicação, desse menu aqui, a, quando a gente clica no botão, aqui, ele abre, vocês já vão ver isso, tá, vai ficar um pouquinho mais fácil, então, vamos colocar uma, vamos colocar uma div, aqui, tá, e depois, a gente vai colocar uma classe aqui, e essa classe aqui, ela vai ter um px, vamos colocar de 2, vai ter um pt, de 2, padding top, padding x, horizontal, né, padding bottom, a gente vai colocar 3, um pouquinho maior, né, porque, na verdade, ele vai abrir verticalmente para a gente, e para small devices, eu quero que seja um px, de 3, tá, para a gente poder brincar um pouquinho, aí, a gente vai ter o nosso menu, href aqui, outra vez aqui, a gente vai ter, uma classe, a gente está quase lá, pessoal, para terminar esse menu, e eu quero que, quando ele seja, foca, é, passe o mouse em cima, eu quero que o bg, seja gray, também, 700, né, que nem a gente utilizou, vamos manter o padrão para a gente, eu quero que o text, seja white, tá, white, eu quero também, tem um ponto diferente aqui, do outro menu, porque no outro menu, a gente utilizou, flex, né, ele está um do lado do outro aqui, só que o que acontece, eu não quero que seja flex aqui, eu quero que seja block, eu quero um sobre o outro, px de 3, py de 2, e eu vou colocar um rounded, vamos colocar um rounded médio, também, text, vamos colocar base para manter, e vamos colocar um font midim, também, para a gente, e aí, obviamente, né, a gente vai colocar, fechou, home, a gente copia, e aqui, home, sobre, e, contato, a maiúscula aqui para manter, bom, olha só, pessoal, o que que eu falei para vocês, ele não está aparecendo aqui, em nenhum momento, né, ele só aparece o menu aqui, o que que acontece, se eu tirar, esse hidden daqui, ele aparece para a gente aqui, bonitinho, também, e obviamente, né, se a gente quiser um negócio, mais com a transição, que a gente fez aqui, a gente pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, salvar, e ele tem as transições bonitinhas aqui, só que o que que acontece, eu tenho que, de alguma forma, de alguma forma, nossa, de alguma forma, eu tenho que fazer um toggle, tirar esse hidden daqui, então, como que a gente vai fazer aqui, no final do HTML, a gente vai pegar, e criar um, um JavaScript, aqui, super, super fácil, vocês viram que eu deixei, o ID do menu aqui, e o ID, do botão aqui, menu button, eu posso até fazer o seguinte, botão, e menu, tá, para ficar um pouquinho mais bonito, aí, o que que você vai fazer, você vai criar um const, uma variável, né, btn, para a gente pegar o botão lá, esse botão aqui, porque a gente quer, fazer o seguinte, eu vou pegar ele, get, element by ID, e vou pegar, o nosso botão, que é, botão, eu dei o nome de botão aqui, pelo ID, e também eu vou pegar, o const, menu, como que a gente vai fazer, document.get, element by ID, e vamos colocar, o nosso, menu, menu, bom, a gente tem duas variáveis, aqui a gente pegou o botão e o menu, o que que a gente vai fazer, quando eu clicar nesse botão, eu quero abrir, o nosso menu, como que a gente faz isso, a gente vai, a gente vai, a gente vai adicionar, um, event listener, listener, e esse event listener, não é nada mais é do que, btn, ponto, add, event listener, e quando, qual que é o meu evento, o meu evento é o clique, quando eu clicar, eu quero que ele, faça alguma coisa, então, eu vou criar uma função anônima aqui, bem bonitinha, e aí, eu vou abrir aqui, e vou fazer o seguinte, eu poderia fazer assim, só para a gente testar, alert, abrir menu, só para vocês verem, olha só, abrindo menu, vamos colocar, aqui, e aí, o que que eu vou fazer, eu quero abrir meu menu, quando eu clicar, eu quero que, isso desapareça, eu quero que ele tire, essa classe do meu menu, para que ele possa aparecer, para mim, então, o que que eu vou fazer, eu vou dizer, ponto, class list, ponto, toggle, switch, é que nem um switch de luz, e aí, eu coloco, item, aqui, então, ele vai fazer isso, quando eu clico, tira, coloca, tira, coloca, e aí, o que que vai acontecer, olha só o nosso menu aqui, que lindo, então, a gente já tem a nossa responsividade aqui, né, o nosso menu responsivo, com transições, aqui, e quando ele vai diminuindo, ele clica o nosso menu responsivo, e ele abre, para a gente, aqui, com um pouquinho de, é o script tailwind, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você não é inscrito, não se esqueça, de clicar no botão, de se inscrever, não demora nem, cinco segundos, da sua vida, clicar no botãozinho, para você receber, as notificações, ali no sininho, obviamente, deixa seu like, deixa o comentário, se quiser, outros vídeos como esse, é só me avisar, nos comentários, que a gente faz, valeu pessoal, que a gente faz, A CIDADE NO BRASIL